Um idoso de 69 anos caiu em um golpe do Pix e foi lesado em quase 3 mil reais na manhã da última terça-feira, no bairro Canaã, em Sete Lagoas. A vítima disse à polícia que o golpista se passou pela filha do idoso, utilizando a fotografia dela e, através do WhatsApp, solicitou a transferência via Pix. A ocorrência foi registrada na polícia e ninguém foi preso até o momento.